O terceiro aspecto ligado muito a este, ao tempo de estes idiotários, é a questão das chamadas mais hospedeiras, ou mais subsecutivas. Até há quem chame, numa linguagem meio pequeno, científica e mais popular, barrigas de lugar. Ora bem, até que ponto é que, quer a mulher, quer o próprio empregão, não estão a ser instrumentalizadas de modo indivíduo?